Música Livre sem brigar Livre sem brigar Decidi então pedir Pra você ficar Não vá Não vá Fique um pouco, meu amor Eu te peço, por favor Não vá Não vá Fique aqui perto de mim Não me deixe triste assim Não vá Não vá Não sou nada sem você Sem você não sei viver Não vá Se resolvo te esquecer Eu te aviso Música Apesar dos longos anos Que vivemos Fios para viver Por acaso ou por engano Gostei de você Mas agora estou triste Estou muito triste Estou muito triste Estou com você Não está com você Estou muito aqui E em mesmo instante Eu vou te esquecer Não vá Não vá Não vá Fique um pouco, meu amor Eu te peço, por favor Não vá Não vá Fique aqui perto de mim Não me deixe triste assim Não vá Não vá Não vá Não sou nada sem você Sem você não sei viver Não vá Não vá Se resolvo te esquecer Eu te aviso Não vá Não vá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal